Essa é uma noite muito especial, uma noite para a gente trocar presentes, para a gente ficar pertinho das pessoas que a gente ama, celebrar a fé, a alegria, a esperança. E eu estou aqui para dar meu presente de Natal para vocês. Aproveitem. Anoiteceu, você nos gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem. Ai, 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 agora como é que nós ficamos? A apresentação é amanhã e o coral é a principal atração da cidade. Olha, tem gente de tudo que é lugar, só para escutar vocês. Ah, mas amanhã ele vai estar bom, vai tomar muito mel com prócolis. Olha, a gengibre é tira e queda, viu? Eu prefiro chá de hortelã. Ah, de repente água morna com sal também é bom, hein? Do jeito que esse menino está, eu acho que é melhor a gente fazer uma promessa. Não, não, uma novena para Santa Cecília, que é a padroeira da música. Só assim fica curado. Não, meu amor. Então, nem um fiozinho de voz, nada, nem um pio. Descansa, descansa que amanhã você vai acordar melhor, tá? Fica com Deus, meu amorzinho. Cobre, cobre, tá servo. Cobre, cobre, tá servo. Eis na lá, Paz, Jesus, nosso bem. Torre em paz, ó Jesus. Torre em paz, ó Jesus. Ei, o que que tá acontecendo? Minha voz voltou. Eu falei, eu falei. Eu tô voando. Vamos fazer uma viagem, vai ser muito legal. Temos que imaginar, todo mundo vai brincar nessa noite de Natal. Tem música no ar, sonhos pra sonhar, uma voz pra acreditar que lembra esse lugar. E viagem especial, eu adoro a noite de Natal. O que é aquilo? Eu vou bater! Desculpa. Me perdi. E você? Como que sou eu? Eu sou a estrela de Belém. Sou eu que mostro o caminho pros reis magos. Eu sou a bússola astral, o GPS divino. A estrela guia. Como é que uma estrela perdida pode guiar alguém? Ah, isso foi um acidente. Desde que desapareceram com as partituras mágicas. Desapareceu o quê? As partituras mágicas. Eu não consigo mais escutar a música dos sinos de Natal. Ah, música. Mas com ou sem música, eu tenho que guiar os reis magos. Espera. Que história rola dessa? Desculpa. O Natal não pode esperar. O que foi? Também perderam a direção? Já que você mencionou, calado. O que vão dizer de nós pensarem que estamos perdidos? Mas nós estamos perdidos. É culpa da estrela de Belém. Vocês são os reis magos? Baltazar. Melchior. E Gaspar. Nós precisamos chegar ao lugar onde nasceu o menino rei. Estávamos seguindo a estrela de Belém, mas ela sumiu. Eu vi a estrela de Belém. Ela foi pra lá. Curioso. As minhas indicações apontam pra outra direção. Todos os mapas celestes apontam pra cá. Se é matemática e os astros falham, melhor é seguir a direção do próprio nariz. Um presente? Mas... Peguei, vou pegar. Peguei, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Ai, aqui. Peguei. Peguei. Não adianta. Eu peguei. Não adianta. Eu peguei. Peguei, peguei. Ai, ai, ai. Vou te falar uma verdade, viu? Os presentes estão... Já sei. Estão perdidos também. Quem perdido também? O que? Estão revoltados. Revoltados? É verdade. Eles não querem voltar pras árvores de Natal. Mas é minha obrigação levá-los de volta. Quem é você? Eu sou próspero. Próspero? É próspero. Eu sou próspero. Ajudante do Papai Noel. Peraí. Ai, ai, ai. Peraí. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 3, 7, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Mas por que os presentes se revoltaram? Se revoltaram porque as partituras mágicas, oh, meu Deus do céu, vou ter que ir pra lá. Elas sumiram. Que história é essa de partituras mágicas? Ai, meu Deus do céu, como esse menino pergunta. Peraí, volta aqui. Fora de perguntar. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Quem é aquele menino, Natália? Não sei não, Manuel. Mas eu sinto que ele vai ajudar na Atalândia. Mais um convidado para a minha comemoração. Comemoração de quê? Tá todo mundo triste. Ai, isso aí, isso aí, só um detalhe, só um detalhe. O que interessa mesmo é que as partituras mágicas, oh, sumiram, desapareceram, evaporaram. Isso é bom? Bom? É ótimo. Sem as partituras mágicas, todo mundo fica desorientado, sem saber o que fazer. No todo mundo perdido, ninguém se lembra de fazer festa. E sem festa, ninguém se lembra de comer um peru. E daí? Ai, Cristo, daí que eu sou um peru. E agora eu tô aqui fora da mesa. Esse é o Natal mais feliz da minha vida. Feliz Natal. Você vem de onde? Hum, veio da Terra. Na Terra é que o Natal é um dia só. Um dia só. O resto do ano sem Natal. Hora dos presentes! Para a pastorinha azul, para a pastorinha encarnada. E aqui dentro, o nosso ilustrício mudé desconhecido! Esqueci! Os presentes estão revoltados, coitado. Tá dando tudo errado pros natalinos, né? Menos pra mim! Feliz Natal pra mim! Que caras são essas? É Natal! É, mas sem as partituras mágicas, dá tudo errado. Então, eu tô em Natalândia? Isso mesmo. Mas sabe, aqui era diferente. Todo dia era Natal. É. As pessoas davam presentes umas pras outras. Ai! A gente era feliz, sabia? Vocês precisam mesmo de felicidade. Fora o Peru, aqui tá todo mundo triste. É, mas... Natalândia não era assim. Nossa! Era o lugar mais alegre do universo. Depois, depois que as partituras mágicas sumiram, né? Partituras? Mágicas? Uhum! Por que mágicas? Porque tem um espírito natalino. E sem espírito natalino, os presentes chegam atrasados, quebrados. É. Não tem alegria. As pessoas não se encontram. E como as partituras mágicas sumiram? Eu sei. Mas eu tenho que saber. Vou descobrir. Afinal de contas, eu sou a prefeita. De Natalândia. Eu te ajudo a encontrar essas partituras mágicas. Promete? Prometo. Oba! Aí sim você vai conhecer a verdadeira Natalândia. Nossa! Você sabia que aqui a gente deseja Feliz Natal em todas as línguas? Então cada dia tem que ser de uma língua diferente. Merry Christmas! Também sei. Joye Noel! Feliz Navidad? Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Próspero ano e felicidade. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Próspero ano e felicidade. Fora o Natal luz de um tempo novo Fora o Natal luz de amoroso Fora o Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Fora o Natal luz de um tempo novo Fora o Natal luz de amoroso Fora o Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal, um Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal, um Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal, um 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 Fel O povo é o que quer meu coração. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, E que Deus lhe guarde, nós peruano e felicidade. Feliz Natal, Feliz Natal, E que Deus lhe guarde, nós peruano e felicidade. Combinado. Então você vai me ajudar a achar as partituras mágicas. Mas você vai me nomear solista oficial de Natalândia. Você chamou a polícia? Polícia? Pra que polícia? Pra investigar o desaparecimento das partituras mágicas. Ah, não. Aqui na Natalândia a gente não tem polícia. Também a gente não tem crime, né? É, mas a gente tem dois detetives muito bons. O Jingle e o Bell. Se não tem crime em Natalândia, Como é que você sabe que esses detetives são bons? Uma investigação em Natalândia? Eu já sabia. Ai, que bom. Então quer dizer que vocês vão aceitar o caso. Ai, vão ajudar a gente a achar as partituras mágicas. Felenta, minha cara é prefeita. Estou esperando por um caso há séculos. E já tenho suspeito. Quem? Papai Noel. Você está desconfiado do bom velhinho? O que é isso, gente? Papai Noel seria incapaz de tirar a harmonia de Natalândia. Ai, parece inocente. Mas, não me engana, tem um farofino. Quem é o cara que entra na casa de todo mundo? Tarde da noite e ninguém vê. Quem é? Papai Noel? O maluco. O cara é sinistro. Cadê ele agora, por exemplo? Onde está? Onde está agora? Onde está? Ele está fazendo o trabalho dele, gente. Ele está aí pela terra entregando os presentes para as criancinhas. Isso é o que ele disse. Junto, jingle. Primeira parada, a casa do Papai Noel. Sim. Vamos interrogar a cúmplice dele. Você pode falar uma coisa para você, meu caro, Bel? Olha só, a nossa cara, a mamãe Noel não vai gostar muito das histórias. Quero ir também, quero ir também. Quero conhecer a casa do Papai Noel. Sinto a mágica do sonho no ar Os sinos tocam em meu coração Uma estrela no horizonte brilhou Papai Noel existe De norte a sul ele vai viajar Toda criança vai sentir a emoção A alegria que ele vai espalhar Papai Noel existe Hoje é noite de festa e alegria De encontrar os amigos Estar com a família O melhor presente É ser feliz Esperança sempre Papai Noel existe Sem brindar Feliz Natal Saúde e harmonia Nessa noite especial É Natal Já nasceu Jesus pra nos abençoar Sentir a energia Orar, agradecer e celebrar A mágica do sonho está no ar O brilho da bondade em cada olhar O mundo dá as mãos pra festejar Vamos juntos Vamos juntos comemorar Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Sentir a energia Sentir a energia Morar, agradecer e celebrar É Natal, já nasceu Jesus pra nos abençoar Sentir a energia Sentir a energia Sentir a energia Morar, agradecer e celebrar Feliz Natal Quando foi a última vez Que a senhora viu alegria Nessa casa Olha que eu me lembre Foi quando as partituras mágicas Ainda estavam todas juntas Aliás, como todos aqui Na Atalândia Mas não é a senhora Gosta de rabanada com açúcar e canela? Ou açúcar e canela com rabanada? Eu prefiro os dois misturados Mas devo lhe confessar Que ultimamente Depois do desaparecimento Das partituras mágicas Uma coisa inacreditável Aconteceu Você sabia que até as minhas rabanadas Ficaram salgadas? Posto o sumiço das partituras mágicas O Papai Noel ficou mais triste O mais alegre O que é que o senhor está querendo insinuar Com esta perguntinha? Não, não, só uma perguntinha, por favor O Papai Noel gosta de arroz Em cima do feijão Ou feijão em cima do arroz Tudo misturadinho Em cima do prato Ele gosta de um arroz Não é de falar de comida, Dingo Mas eu estou morrendo de pobre Se eu me der um escondiz Esquece o estômago E usa a cabeça Nós estamos interrogando Uma suspeita O senhor acabou de me chamar De que palavrinha mesmo, senhor Senhor Bell Vocês estão achando Que eu e o Papai Noel Pegamos as partituras mágicas É isso que eu estou entendendo É isso Pô, o senhor não é que está achando ele, né Vocês dois, senhor Dingo E o senhor Bell Não, não é o Dingo Vocês estão achando Que eu e o Papai Noel Viramos a talanja de cabeça para baixo É isso? É isso que os senhores estão achando? Não acho nada Pois eu vou dizer uma coisa Que eu estou achando Eu acho melhor O senhor Dingo E o senhor Bell Se retirarem da minha casa Agora sem um presentinho Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Por que isso? Eu já falei tantas vezes Por que isso? Corre, corre, corre Por que isso? Meu Deus Agora fala sério Perguntas Por que? Quais perguntas? O desaparecimento das partituras mágicas Ai, eu já falei várias vezes Que elas não estão aqui Não é verdade? Não, elas estão aqui Ele é metal Carabel Então, já podemos partir Vamos embora Não tão rápido Dingo Quero provas Provas, provas É, provas O que você falou para eles? Eu não falei nada Vocês se conhecem? Ah, o que você falou para a gente? Eu falei o que eu falei O que eu falei Eu falei Eu falei que as partituras mágicas Não estão aqui Não é? É A prova É Prove A prova Tá bem ali Isso aqui Não é prova Seus brinquedos revoltados Seus brinquedos estão revoltados É porque as partituras mágicas não estão aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Acho aqui Acho melhor Vamos embora Mais alguns suspeitos? Silêncio Estou desenvolvendo a minha teoria Pela sua morte de Deus Meu cara O Belteno Para de derrogar a turma do bem Tudo mundo aqui é do bem Quem iria roubar as partituras mágicas? Alguém que não possa cantar Nem tocar instrumento algum Uma rena Uma rena Meu caro O que mais temos em Natalândia são renas De qual rena você está falando É o que eu vou descobrir Lá vamos nós de novo E lá se foi o detetive Bell Decidido a encontrar uma rena expiatória Uma suspeita pelo sumiço das partituras mágicas de Natalândia E como você sabe Entrevistar uma rena Não é nada fácil Você Gosta de música? De comer ela gosta Já que vocês estavam Não tinha que as partituras desapareceram Adivinha Aqui né A incapacidade de tocar e cantar Provocou em você um sentimento de rejeição Que culminou numa explosão de raiva e ressentimento Que a levou a se compensar Tomando posse do espírito de Natal Que não tem os Natalindus Exatamente isso Epa, 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 epa Peraí Aonde você pensa que você vai? Para onde você vai? Você roubou as partituras mágicas Confessa Confessa Grandes detetives Interrogaram as renas Mas isso é uma loucura Desconfiar do papai Noel Oh, oh, oh Natália Como é que você me deixa uma coisa dessas? Mamãe Noel Eles só estão a fim de ajudar Só Pois eu vou lhe dizer uma coisa, minha querida Muito ajuda quem nada atrapalha Aprenda isso Natalândia já está de cabeça pra baixo Não está precisando absolutamente De um detetive com cabeça de badalo Para piorar as coisas Ai, papai Noel Olha, você me perdoa Eu estou com dor de cabeça Eu vou me retirar Oh, oh, oh Puxa Mamãe Noel zangada O que mais que pode acontecer? Música de Natal no ar Sinal de esperança Justamente quando parecia que as partituras mágicas Estavam perdidas para sempre Veio do céu um sinal de esperança Em forma de música Emanuel notou que os passarinhos estavam cantando Logo pensou Que aí estaria a chave do mistério Continuou andando E viu que de dentro de uma chaminé Saíam partituras Ele não teve dúvida Pegou uma escada E entrou pela chaminé Ai, que bom Você encontrou uma partitura mágica E onde é que ela estava, hein? Um ninho de passarinho Vi também uma partitura Saí voando de uma chaminé Então, de repente, as outras podem estar lá, né não? Não, não achei Desci pela chaminé Não encontrei mais nenhuma E uma partitura só Não resolve nada Ah, mas é melhor do que nada, né? Ah, eu não Estou bem confiante Eu acho que agora sim A gente vai encontrar todas as partituras Ai, estou sentindo o cheiro de festa no ar Natalândia vai voltar a ter Natal todos os dias Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Queridos e meninas De todas as nações Comemoram este dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, ação de lá Flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Agora só faltam 364 partituras mágicas Isso aí não, hein? Se depender da investigação do Dingo do Bel Será, Emmanuel? Nós não pegamos as partituras mágicas Quantas vezes vamos saber o que repetir? Quantas vezes vamos saber o que repetir? Nós não pegamos as partituras mágicas Me venham com o papo de anjo As partituras saíram de Natalândia As partituras saíram de Natalândia Como elas saíram? As partituras não voam Mas anjos voam A gente não voa mais Precisamos das partituras mágicas Vocês desconfiam em alguém? Tipo... Uma rena? Mas por que você está me perguntando isso? Agora bolas, por que estão perguntando isso, boneco de neve? Porque eu sou um detetive Faz parte da minha profissão Mas eu não peguei as partituras mágicas, eu juro Não pegou, é? Mas você por acaso viu as partituras mágicas? Não, não, eu não vi Não quero ver E ainda tenho raiva de quem viu Ó, que ô, meu pai, ô, minha mãe Tá vendo o que você fez? Eu fiquei nervoso Agora eu estou derretendo Calma, calma, calma Respira, respira pela boca Respira, esquerda, direita Ah, isso, calma, parou Você voltou na mão É, eu vim primeiro A meia Meia que meia Ei Eu já vi essa meia Onde é que foi mesmo? A lareira de onde saiu a partitura mágica Partitura mágica? Que partitura mágica é essa? Não rola, próspero Você sabe onde estão as partituras mágicas? Oi, tudo bem, equipe Não, partitura mágica Que partitura mágica? Eu não sei, não sei Eu não vi Ok Fui eu quem pegou as partituras mágicas Não, não, não Você não pode se entregar Eu que tenho que resolver o caso e capturar você O detetive sou eu Ah, 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 nós Peraí, gente Isso não é mais importante Próspero Você precisa devolver todas as partituras pro povo de Natalândia, viu? Isso é importante Sim, mas Elas não estão mais comigo Como assim? Estão com quem? Onde é que elas estão? Bateu um pé de vento e as carregou As partituras estão espalhadas pela cidade toda Ai, próspero Por que você fez isso, hein? Porque eu não aguentava mais ser ajudante de Papai Noel Um operáriozinho de nada Que ficava o tempo todo apertando os laços de presente de Natal Eu queria algo diferente Eu gostaria de ser importante Por isso que eu queria que todos soubessem Que as partituras estavam comigo Você me entende, Natália? Todo mundo é importante, próspero Todo mundo, Natal é feito por operários, por artistas Ninguém faz nada sozinho Por isso que Natalândia é assim tão perfeita Porque todo mundo faz a sua parte Falando nisso Povo de Natalândia Cada um precisa fazer a sua parte Vamos procurar as partituras mágicas em cada canto da cidade Logo, logo A magia do nosso Natal vai voltar Sinto a magia do Natal Um Natal mágico Algo diferente pelo ar São as estrelas Desenhando no céu Uma mensagem De amor e paz De amor e paz Muito a luz Muito a paz Vamos dar as mãos E celebrar o bem Que brilha dentro de todos nós Essa mensagem é muito especial É noite de Natal Meninos e meninas vão cantar Para o menino Deus Um lindo refrão vai ecoar O mundo inteiro Vai se abraçar Nossa missão É espalhar É espalhar Muito amor Muito amor Muita paz Vamos dar as mãos E celebrar o bem Que brilha dentro de todos nós Essa mensagem é muito especial É noite de Natal Essa mensagem é muito especial É noite de Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Natal Já encontramos duas partituras mágicas Mas vocês sabem Que as coisas só podem voltar ao normal Aqui na Atalândia Quando todas as partituras mágicas Estiverem reunidas Vamos encontrar as partituras mágicas Nós não vamos Vamos A estrela de Belém E vocês são os reis magos Não pode ser Aqui É ela sim Vamos segui-la Não podemos Nós temos que nos separar É mesmo Precisamos ajudar a encontrar As partituras mágicas Então Tchau A gente se vê Tchau Melhor dar no pé Ou melhor na pata A partitura mágica Ela que achou você Queria tanto desvendar o mistério das partituras mágicas Mas não Tudo foi um vendaval Tem mistério nenhum Não 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 fique triste, meu caro Bel Por favor Não Eu pensei que Finalmente eu fosse fazer uma investigação de verdade E tudo não passou do grande caso das partituras avoadas Não, 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 não chore Não chore Não chore Eu tenho certeza de que a Rina Você é a chave para o caso Calma, calma Luke e my eyes Luke para mim Se você tem certeza da sua teoria Aham Eu, Jingle Vou ajudar você nessa investigação Vé Tagen Lá E E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos cantar parabéns pra Jesus Comemorar parabéns pra Jesus Nos abraçar nessa noite feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns pra Jesus E com a minha irmãzinha Xuxa Jesus Parabéns pra Jesus 62 363 364 Natalinos e Natalinas Natalinos e Natalinas É com o coração apertado Eu falo que tá faltando uma partitura mágica Se isso é uma piada não tem graça Não pode estar faltando Nós reviramos a cidade inteira Uou, uou, uou E se a partitura mágica tiver saído da cidade? E se ela se perdeu no céu? Ihhh Vamos ter que procurar por todas as estrelas Por todas as galáxias E a alegria nunca mais vai voltar pra Natalândia Ai, como eu gostaria de voltar a ser um operário qualquer E se a gente recontar? De repente a partitura perdida tá aqui mesmo colada em outra e nós não contamos Isso mesmo, vamo lá, vamo lá gente 1, 2, 3, 4 Os natalinos não podiam desistir de juntar todas as partituras mágicas Eles seriam capazes de fazer qualquer coisa pra tudo voltar ao normal em Natalândia Tudo mesmo Não adianta Nunca vou conseguir provar que a rena é a chave pro desaparecimento das partituras mágicas Por que você não faz um pedido para a estrelinha da árvore de Natal? Como acredito nessas coisas? Não tem lógica nenhuma, mas nem tudo nessa vida tem lógica, meu caro Faça uma coisa, preste atenção Feche os olhos e faça um pedido, uma coisa que você deseja muito Se eu fizer essa bobagem, a gente continua a investigação Sim, palavra de detetive Vamo lá Eu sabia, eu sabia Eu sabia, eu sabia Agora eu quero saber Quem é que vai pegar partitura no cocô da rena? Você, claro É meu assistente Ah, a rena foi sua Não sei se você está mais perto, Tico Bela, cocô Eu sei 362 363 364 Eu... 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 Eu atendei Eu desconfiei da rena E ela tinha uma partitura Eu atendei Vai, vai, vai Vai, vai Eles acharam a última partitura mágica Uou, uou, uou A alegria voltou a Natalândia Uou, uou A alegria voltou a Natalândia Uou, uou Sabia Isso só acontece Com quem tem um lindo coração Então, meu amor Como é que você está se sentindo? A estrela da alva brilhou No alto da serra Lá na beira do mar No meio da floresta Todo mundo chegou Pra brilhar nessa festa Aqui em todo lugar Todo mundo está feliz Lua bela ilumina A nossa alegria Esperança chegou Para toda a família Hoje já é Natal Já é Natal Em cada canto do Brasil Hoje já é Natal Já é Natal Em cada canto do Brasil A estrela da alva brilhou No alto da serra Lá na beira do mar No meio da floresta Todo mundo chegou Pra brilhar nessa festa Hoje já é Natal Já é Natal Em cada canto do Brasil Tudo deu certo no final Emanuel recuperou a voz E arrasou no concerto Hoje já é Natal Já é Natal Em cada canto do Brasil Hoje já é Natal Já é Natal Já é Natal Em cada canto do Brasil Salve o menino Jesus E salve Maria Pelo Brasil Norte a Sul É só alegria Boa noite, seu Zé Traga toda a família Para arretar no presépio Para arretar no presépio Está na hora da missa Já é Natal Em Natal Em cada canto do Brasil Acredite no amor Já é Natal Já é Natal Em cada canto do Brasil Serena, serenou Já é Natal Em cada canto do Brasil Meu menino chegou Já é Natal Em cada canto do Brasil O Natal já chegou